Prezados irmãos e humanidade, esses minutos nós vamos tecer considerações a respeito de um tema difícil, fácil. Quando nós tentamos analisar esse grau de dificuldade ou de facilidade, nós imaginamos que numa plateia, numa sala de aula, um professor administra um conteúdo e cada aluno é receptivo conforme o seu grau de evolução, o seu grau de maturidade intelectual e moral. Um se sai bem em uma disciplina, outros em outra disciplina, aquele que se saia tão bem em X disciplina tem dificuldades em uma outra. Então, esse grau de dificuldade é pertinente a cada um. Então é fácil falar sobre Deus em nós? Nessa visível diferença do grau de maturidade, eu recentemente estava com os meus netos no Evangelho do Lago. E em determinado momento da prece, vamos fazer a prece final do nosso Evangelho. E eles se posicionaram e eu disse como explicar, como falar, porque tinha havido muitos comentários a respeito de Deus, desse universo infinito, a atmosfera da Terra, tantas coisas, eles questionaram tantas coisas. E de repente eu comecei a falar de Deus da seguinte maneira. Como falar com Deus? Então, eu me reportei a uma explicação, como sempre, os grandes mestres e o maior mestre, o modeliria das nossas vidas, Jesus de Nazaré, usou da metodologia da comparação, da alegoria, da contação de histórias. Então, na hora que eu desliguei a luz da sala, eu tive o insight, eu disse para eles, como o vovó desligou a luz da sala, eu vou fazer uma comparação com nós, no mundo interior de cada um de vocês. A luz acesa, o interruptor, a gente vai lá e faz um movimento para que circule a energia e a luz, a claridade, resplandeça no ambiente. Quando nós desligamos o interruptor, a lâmpada continua existindo, a corrente de energia existindo, mas houve uma desconexão, foi desconectado o fluxo. Assim também é no nosso mundo interior, o nosso pensamento, a nossa vontade, estabelecerá a ponte para Deus. E é no nosso mundo interior, pela nossa vontade de ligar essa luz, de estabelecer essa ponte, é que nós poderemos fazer essa comunhão com Deus. E nessa comparação, eu também trouxe outras. Nós, de olhos fechados, os olhos materiais, podemos estar num ambiente mais belo, tanto da natureza normal, da obra divina, como nas obras construídas, na produção humana, arquitetônica, e todos os sentidos da arte da expressão humana. E nós, de olhos fechados, nós não vislumbramos a beleza daquela produção, daquela arquitetura, daquele design, daquele bom gosto por parte da expressão humana. Como também, de olhos fechados, nós não vislumbramos as belezas da natureza, nem tampouco podemos analisar o que é a luz solar. Assim também, o espírito, quando ele está de olhos fechados, ou numa condição ainda embrionária, ele não percebe, ele não se percebe e não percebe o seu Criador. Então, trouxe outra consideração, a semente. A semente, não só no Evangelho, foi muito utilizada por Jesus, como por todos os sábios. A semente é uma comparação extraordinária, muito acessível ao nosso discernimento. Uma semente encerra todo o desiderato. Ali, naquela minúscula manifestação material, ali se encerra toda uma história que foi determinada pelo Senhor da Vida, aqui no planeta Terra, na organização dos reinos no planeta Terra, para que ela, lançada à Terra, passasse por todo o processo, dentro das leis naturais, ela eclodisse, ela germinasse, ela morresse, a sua parte densa, sem estética, muitas vezes, e dela surgisse o filete verde, aquele tenro vegetal. E dali ele começa a se desenvolver, atendendo todas as leis e os requisitos do reino vegetal. E vai se robustecendo e se tornando a grande árvore. Então, a diferença de uma semente para uma árvore pronta, que já tem a sua folhagem, já tem a sua floração, e já tem a sua frutificação, que existem algumas espécies, outras não. Outras só chegam até a florescência. Então, também podemos comparar, e Jesus também comparou, o Espírito como a semente. Então, a distância que nós estamos para o Cristo de Deus, que é o modelo de perfeição, que Deus permitiu, que fosse visível no plano material para a humanidade terrestre, a nossa distância para Ele é como a semente e a árvore pronta, frutifra, frondosa, exuberante. Então, esses pequenos comentários, essas comparações, elas nos ajudam muito a compreender a nossa essência, a perla que nós somos, o tesouro escondido que nós somos. Então, quando Jesus veio aqui, Jesus fez uma preliminar muito importante a respeito do Deus antes do Cristo, do conceito equivocado, mas que, no momento pertinente, e que o processo dessa maturidade, dessa escolaridade, dessa tentativa de erros e de acertos, do relacionamento humano e das lutas evolutivas, nós vamos exercendo, dentro da lei, esse processo de maturidade intelectual e moral. Então, nós vamos começando a sair da condição espiritual embrionária, e vamos começando, como a comparação volta novamente pertinente à explicação, como o próprio desenvolvimento biológico do processo humano, da máquina biológica, do nascer, do embriãozinho, da fecundação e todo o seu processo de manifestação da máquina biológica. Ele passa pelo embrião, pela criança, pela infância, pela primeira adolescência, pela primeira infância, e assim, até chegar à fase adulta, e depois, no clímax da maturidade, ele declina, porque é esse o processo da lei natural do organismo humano. Assim, também, o espírito, ele passa por essas fases, ele passa por esse processo metodológico de evolução. Então, quando Jesus aqui esteve, ele marcou a história da humanidade, ele fez aquele marco de visor e trouxe com muita tranquilidade para pessoas analfabetas, para amêndes ainda bem embrionárias, bem infantis, que estavam ainda adormecidas, que estavam ainda cegas em relação ao intelecto, à compreensão, à cognição. Então, Jesus disse, Pai Nosso, ele trouxe com simplicidade, Pai Meu, Pai Nosso que estás no céu, o meu e o teu Pai. Então, Jesus, como modelo e guia, ele é referencial do cristianismo e, principalmente, da doutrina dos espíritos, porque a doutrina espírita traz o resgate, a revivescência do pensamento de Jesus genuíno de há dois mil anos. Então, Pai Nosso, onipotente, onipresente, onisciente, o presente eterno, o poder absoluto, o Senhor da vida. Então, quando André Luiz, em uma das suas obras, ele diz, nos ajudando a compreender essa imanência divina, ele diz, nós estamos para Deus, assim como o peixe está para as águas, nele contido. Então, cada um vai no seu querer, usando o seu livre arbítrio, não só estudando, como fazendo a meditação, a introspecção, a reflexão e a rogativa, o meu pensamento, o meu desejo de compreender a minha natureza divina. A lição é dada a todos, mas cada um toma a sua parte e os seus atributos para ir aprofundando e compreendendo, de fato, essa essência divina. Então, divinizar a nossa humanidade, ser atualmente o que somos potencialmente é o nosso desafio e a doutrina nos dá todos os elementos, todos os subsídios para que, na busca desse autoconhecimento, desse despertamento da nossa natureza eminentemente divina, pela educação, através desse conhecimento, nós iremos alcançar já nessa existência, porque esse objetivo da reencarnação é o nosso crescimento, o nosso despertamento espiritual para compreender de onde a quem pertencemos, de onde viemos, para onde vamos e qual é a nossa destinação, o nosso desiderato, a finitude do processo que nos compete desenvolver. em Deus nos movemos e em Deus existimos, imagine quando Paulo disse isso, a lucidez, a compreensão que ele tinha, em Deus nos movemos e em Deus existimos, está para aquele peixe na água, na proporção, o peixe está lá no seu habitar, na água, então nós estamos em Deus, em Deus existimos e em Deus nos movemos, em outra colocação que Jesus fez muitas vezes que foi João que anotou no capítulo 10 versículo 30 ele diz eu e o Pai somos um esse um Jesus se referia a extrema comunhão de vontade a vontade de Deus era a sua era o seu alimento ele diz em outro momento o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu então esse eu e meu Pai somos um significa essa comunhão essa harmonia que o Cristo tinha com o Pai e ele sempre fez a distinção entre ele e o Pai o Pai era maior do que ele e ele fazia a vontade do Pai então Jesus nunca foi Deus Jesus é o Filho de Deus que veio da missão no messianato para realizar tudo que o Pai estabeleceu e lhe confiou desenvolver nessa morada terrena que é uma das moradas da casa do Pai nesses bilhões de mundos e de constelações esse cosmo infinito nós somos apenas um pequeno planeta nessa jornada como casa do Pai então quando Jesus diz isso para que eles também sejam um em nós ele convocou não só os apóstolos mas todos que o ouviam ele convocava para esse desafio do discernimento que hoje nós estamos atendendo um pouco esse chamado que Jesus faz pedindo ao Pai para que eles nós também sejamos um em nós a parábola da luz do mundo anotado por Mateus por Marcos por Lucas vós sois a luz do mundo de tal modo brilha a vossa luz e em outro momento ele diz acendei a vossa luz então são palavras de Jesus sinalizando e deixando a verdade para que a semente pudesse germinar no momento oportuno no âmago de cada um no processo de evolução então quando Jesus diz em João 6 35 eu sou o pão da vida a água viva que desceu do céu então o tempo todo ele usou a metodologia da comparação da alegoria das parábolas para que nós tirássemos o momento oportuno o véu da letra para que entendesse o significado profundo que é o espírito que vivifica novamente em João 7 38 ele escreveu anotou o que Jesus falou aquele que crer em mim do seu interior fluirá fluirão rios de água viva então aquele que crer obedece e tenta pôr em prática a orientação e o roteiro daquele que é reconhecido como seu mestre senhor então procura fazer um trabalho de reconhecimento e de esforço reeducativo para praticar a vontade do pai e praticar a vontade do pai desobstrui os canais então dentro dele fluirá fluirá rios de água viva então aquele estado espiritual de benesses que eu irei falar já já ainda em João 12 e 35 nós encontramos pois aquele que anda das trevas não sabe para onde vai então é aquela escuridão que eu falava quem está de olhos fechados tem muita dificuldade de saber para onde vai também não enxerga as belezas eu sei que hoje nós poderíamos fazer outro olhar outro viés para aquele que é desprovido da luz dos olhos ele desenvolve outros caminhos outras aptidões outras percepções mas estamos falando do olho em si em ver então aqueles que andam em treva espiritual aquele que está completamente adormecido vedado completamente embrionário para as coisas do espírito vivendo apenas as sensações da máquina biológica dos sentidos biológicos ele está em treva e não sabe para onde vai porque ele fica um joguete das emoções das sensações e das paixões então em João 1.6 ele ainda anotou se afirmamos que temos comunhão com ele mas caminhamos nas trevas somos mentirosos e não praticamos a verdade então é essa incoerência que ainda nós vivemos uma necessidade muito grande de nós nos esforçarmos para essa educação para esse refazimento disciplinar para implantar em nossas vidas no nosso pensar sentir e agir a disciplina a vigilância que esse conhecimento nos proporciona para realmente a eficácia dos céus do reino dos céus em nós começar a ser percebido e nós fluirmos como nessa metamorfose sairmos da condição rastejante da lagarta que rasteja e essa metamorfose em determinado momento proporciona o desenvolver das suas asas e isso também acontece no espírito humano é uma necessidade urgente de nós empreendermos a nossa metamorfose para vivermos aquilo que o senhor da vida estabeleceu para cada um de nós então quando Allan Kardec diz na primeira pergunta do livro dos espíritos o que é Deus ele já descaracteriza aquela visão antropomórfica que a nossa irmã Giselda falava o que é e os espíritos respondem a inteligência suprema do universo uma inteligência não é uma forma circunscrita a onipresença a onipotência a onisciência do senhor da vida do poder absoluto criador e essa energia criadora é o amor é o amor que é a alma da vida então nós que estamos ainda à margem dessa conquista nós somos aquilo que Jesus também falou raça dútera estamos adulterados porque não estamos vivendo o projeto original a nossa originalidade divina é por isso que o religar a palavra religião é uma um esforço é um desafio para que o espírito se volte para a sua essência para a sua origem para o seu criador como filho pródigo então outros momentos do novo testamento nós vamos encontrar essa explicação do retorno do filho para o seu reencontro interior com o pai então os espíritos nos dizem agora chegou a melhor parte que eu considero depois de toda essa busca dessa partícula divina dessa centelha divina dessa pérola que o homem encontrou no terreno e deu tudo que tinha para encontrar aquela pérola e outras colocações a mais os espíritos e mensageiros de Jesus nos dizem nós somos uma partícula de Deus em visibilidade essa centelha essa centelha essa chama sagrada e nós voltamos para fazer a conexão com a semente essa partícula que saiu do pensamento criador que saiu da vontade de Deus foi dotada de todos de todos os atributos de toda herança de toda a sapiência do pai então como a semente que ali está embrionário e de uma maneira microscópica todos os seus atributos e toda sua linhagem da espécie a que pertence nós somos uma partícula de Deus para se desenvolver um dia como Jesus falou vós podereis fazer muito mais do que eu como quando quando nós nesse processo de maturidade nesse processo desafiador de reeducação de substituição dos defeitos pelas virtudes nesse processo de maturidade intelectual e moral nós fazermos esse reconhecimento de quem fala aqui de quem me ouve aí é uma partícula de Deus dotada na sua individualidade de todos os atributos de todas as conquistas mas também de um lado ainda a ser desafiador a ser conquistado a ser educado da nossa herança do processo da animalidade e que precisa ser reconhecido conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então a proporção que nós formos compreendendo e aí quando nós dizemos para alguém que cometeu muitos erros alguém que está moralmente decaído e nós dizemos meu irmão eu não digo ainda meu amigo porque amigo é uma coisa muito sublime mas que todos nós somos irmãos sim que queiramos ou não somos filhos do mesmo pai da mesma origem divina e dizemos tu és uma partícula de Deus tu és um espírito que Deus criou e te dotou de todas as felicidades as realizações a sapiência os sentimentos do bem e do amor e apenas tu estás equivocado levanta e anda vamos retomar o processo de aprendizagem educativo para a transformação para a ebulição e tirarmos como novamente a comparação nos ajuda uma casa fechada onde as janelas estão vedadas as cortinas em blackout e o sol esplendoroso lá fora é preciso o movimento de querer como eu dizia aos meus netos de pensar e querer vontade de abrir e tirar as cortinas abrir as janelas para o sol entrar é o movimento da alma do espírito eu quero o senhor está escurado levanta e anda a tua fé te salvou então é o movimento interior de maturidade de consciência de querer abrir os olhos para a luz para a luz e para a verdade e lá dos furões da casa onde se encontram os detritos os lixos uma série de acúmulos de inutilidades de cascalhos que nós quando caminhávamos por tantos séculos de cegos sem ter condições de entender para onde iríamos nem para que existíamos nós acumulamos e o conhecimento libertador o conhecimento espírita nos dá as ferramentas nos dá os antídotos para que nós façamos o nosso trabalho templos vivos de Deus somos templos vivos de Deus o altar vivo de Deus é a nossa consciência então onde quer que estejamos no corpo físico ou sem ele estaremos sempre na vida e enfrentando todos os desafios evolutivos para a compreensão e o estímulo para que essa partícula essa inteligência individualizada ela possa se voltar para o seu criador e a partir daí ela começa um processo diferente de movimento de acender a sua própria luz então eu lembro também que umas vezes que eu vim aqui nas segundas-feiras com a nossa irmã Giselda ela fazia uma meditação e os espíritos nos ensinaram a mesma quase semelhante meditação que a nossa irmã fazia quando eu eu digo eu sou uma partícula de Deus invisibilidade eles também nos orientam para dizermos várias vezes ao dia eu e meu pai somos um você lembra eu e meu pai somos um então na hora que você entende esse pertencimento eu pertenço a Deus eu não fui criada para mentira eu não fui criada para prostituição eu não fui criada para desenvolver a prisão dos vícios das paixões dessas fugas não tudo isso faz parte da ignorância do que você é da sua origem e da sua destinação eu e o pai somos um e eles dizem mais repita sou sadia Deus me fez sadia alegre a alegria é energia divina essa que é real por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque o que é de Deus é perene o que é de Deus é imutável é só de presença é só de potência e é só de ciência leis perfeitas e intocáveis toda árvore que meu pai celestial não plantou será arrancada tudo aquilo que nós plantamos que não estão compatíveis com a lei divina com o projeto de Deus tenderá a desaparecer a se destruir porque é algo adulterado anormal enfermo porque a única verdade é do projeto de Deus que é justamente tudo isso que os espíritos nos dizem você é uma partícula de Deus dotada de alegria dotada de felicidade de calma eu sou calma sou tranquila serena dinâmica próspera e triunfante isso é o que nós somos porque esta é a vontade de Deus e quem pode mais do que Deus se alguém equivocado ainda caminhando nas trevas da ignorância se aproxima de você seja no plano físico ou no plano espiritual encontrou receptividade e sugere a tristeza por conta de fracassos momentâneos daquilo que você gostaria e não conseguiu a concretização não quando a tristeza lhe envolve não eu pertenço a Deus Deus me dotou de alegria a alegria independente do ter então sou alegre sadia feliz calma tranquila serena dinâmica triunfante próspera prosperidade a prioridade da prosperidade é nesse fator do desenvolvimento das potencialidades espirituais Deus habita em mim conhece-te a ti mesmo esse autoconhecimento nos dá a chave da prisão a verdade nos libertará paulatinamente das mentiras e existe um movimento é um pensamento acredito que seja oriental que pede para sairmos das mentiras para a verdade das trevas para a luz dos enganos para as verdades mais ou menos assim Deus está em nós é um fato agora nós entendermos isso é um passo importantíssimo eu pertenço a Deus Deus está em mim é um fato como Paulo no seu momento de lucidez disse em Deus nos movemos e em Deus existimos como Cristo disse eu e meu pai somos um pela aquiescência absoluta da vontade do pai que ele realizava pela pelo entendimento que ele dessa comunhão da aceitação da vontade do pai de executar a vontade do pai é um fato mas precisamos conscientemente estar com Deus Deus está comigo mas muitos de nós não estamos com Deus então isso é um processo que nos compete realizar através de toda essa esse desafio esse estudo essa meditação esse querer essa vontade esse pensamento de conexão de estabelecer essa ponte com o pai no templo vivo que é o altar consciencial de cada um de nós que estejamos com o corpo ou sem ele então Deus está em nós agora até quando até quanto nós estamos com Deus entender o projeto divino e caminhar executando as leis então o entendimento desse projeto divino do que foi para que Deus nos criou qual o destino que nos está reservado sermos como herdeiros sermos co-criadores sermos espíritos bem-aventurados espíritos felizes espíritos desmaterializados porque a matéria é energia condensada é o momento que passará então ficar estacionado na matéria no corpo biológico no corpo animal nos cinco sentidos usando um pouco do sexto sentido espiritual por longo tempo seria um grande sofrimento para nós mas a função da matéria é viabilizar a compreensão essa maturidade do espírito para executar o projeto de Deus e o projeto de Deus como herdeiros como os filhos precisamos entender que se na minha vida que se na minha divina essência eu sou perfeito como Deus então na minha humana existência eu devo agir tão perfeitamente como Deus age sede perfeitos assim como é perfeito vosso pai que está nos céus esse tesouro escondido no cascalho precisa ser descoberto essa pérola no terreno escondido também precisa ser encontrado e entender esse projeto de Deus registrado na essência nessa partícula divina é o objetivo primordial e único dessa escola chamada terra então prezados irmãos encarnados e desencarnados que nos esforcemos para entender para superar o nosso ego o nosso personalismo transitório humano e começar a fazer essa introspecção essa conscientização essa identificação dessa partícula de Deus dotada de todos esses atributos e que precisa brilhar e que precisa ser estimulada através do pensar do sentido agir esse é o nosso grande desafio porque muitas vezes esse conteúdo já nos visitou mas a falta de disciplina a falta de perseverança a invigilância de repente nós nos vemos num ponto comum como se não soubéssemos nada disso agindo como pessoas que não sabem de nada e as vezes quando percebemos isso ficamos tristes mas depois que a lágrima rola a vergonha a culpa é preciso enxugar as lágrimas é preciso aproveitar a queda levanta de anda para nova novos tentames e aí quando eu falo nisso para concluir eu penso no atleta naquele jovem que se propôs a ser um exímio atleta quando ele entra naquela naquele salão onde estão os aparelhos desafiadores ele entra tímido ele pode até ter estudado os mecanismos dos músculos a técnica mas só o fazer ele faz ele cai ele se machuca ele fica contundido ele toma medicina mas ele novamente ele vai até ele dominar ele perceber os milímetros os mínimos detalhes os milésimos de segundos dos seus movimentos com aquele aparelho para que ele possa fazer a apresentação o malabarismo a sua técnica da melhor com a melhor performance possível então assim trazendo para o campo espiritual o conhecimento nós já temos já sabemos a carta magna já sabemos o código de libertação a constituição divina é preciso investir demais na prática na prática do mesmo mesmo caindo levantando eu vou continuar porque eu não tenho para onde ir teve um tempo que eu dizia isso que eu não me pegava fazendo coisa errada eu disse mas meu Deus eu tenho tanto conhecimento como é que eu estou fazendo uma coisa dessa aí eu chorava tudo isso mas eu não tenho para onde ir é esse o caminho é esse o caminho que eu consegui enxergar definitivamente o caminho que Jesus trouxe a carta magna a carta da libertação da salvação de todos aqueles que foram criados por Deus lançados na vida e na escola terrestre estão nessa proposta do grande desafio de realizar o projeto de Deus dentro de cada um de nós então bom ânimo muita coragem muita alegria e determinação e cada vez que eu desânimo a tristeza visitar não essa energia não é original a energia original é a alegria é a esperança é a coragem de recomeçar reconhecer os erros e recomeçar porque nunca é tarde para recomeçar e a lei divina nos proporciona justamente esse recomeço incessante bom ânimo coragem e mãos à obra a lei a lei